Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, nesse momento para fazer a análise da Helbor, revisitando ela depois de um ano também, da operação exclusivamente incorporadora, não constrói os empreendimentos, tem parceria para a construção dos empreendimentos, em geral essa parceria tem inclusive participação na sociedade do projeto. No ano passado, no segundo trimestre 2022, o Year in Year, a gente comentou a natureza binária do investimento naquele momento, preço extremamente pressionado, sobrevive, tem um forte ganho como investidor, não sobrevive, tem uma forte perda como investidor. Nesse momento agora eu vejo a melhoria marginal no cenário da operação e do investimento como um todo, pela inflexão do macro, especialmente que deve ter continuidade com redução dos juros, agora dia 19 e 20 de setembro a gente deve ter mais uma paulada de redução dos juros para baixo, o que mitiga o aumento da alavancagem contínua da operação, diretamente vinculado ao sucesso dos projetos de lançamento e construção, uma vez que grande parte, grande, grande parte, a gente vai ver mais tarde, do financiamento é pura e simplesmente para a construção dos empreendimentos. Também vinculado à forte redução do estoque pronto, que tira o peso da operação. Então essa melhoria no macro acaba influenciando a capacidade de venda de estoque pronto e serve justamente de indicativo da melhoria do cenário. Nesse momento eu vejo como para quem gosta de aventura é jogo. Então o ativo aqui, para quem gosta de algo mais arriscado, acaba sendo bem interessante, é menos binário, é muito mais uma questão de um delta risco ali, mas a operação começa a abrir um horizonte de recuperação de vislumbrar ali, viabilidade garantida. Ainda não vejo garantida, mas indo nessa direção. Uma vez que a gente tem virtualmente o mesmo preço desde a última análise, como vi isso na tela, e tem aquelas melhorias no cenário que foram comentadas anteriormente. A gente segue com o do Diligence, sem lançamentos no trimestre da operação, então não lançou nada. As vendas estáveis year on year, lembrando, sem lançamento, então devo ter um desconto considerável no estoque da operação, certo? Causando justamente aumento do venda sobre oferta. A oferta foi menor, uma vez que eu não tive lançamentos, que se resume basicamente a estoque vendido. E forte redução no estoque, como esperado, verso o meu período no passado, especialmente o estoque pronto, que tem uma queda de 52%, o que é bem, bem positivo. O estoque pronto acaba tendo ali uma perda de valor muito rápido e incômoda. Landbank na tela, para dar uma visão geral, a grande parte localizada em São Paulo, que deve se beneficiar consideravelmente com a mudança no plano diretor, como comentado pela gestão. Ainda sem uma contabilização efetiva do que deve ou não deve beneficiar, mas eles veem claramente um efeito positivo sobre o Landbank como um todo. Mais um ponto aí que auxilia a operação. A gente já vê aí na tela, inclusive, a distribuição geográfica na tela, para poder, quem tiver algum nível de vontade de analisar, bairro X, bairro Y, aí na tela a gente vê todos os terrenos bem localizados. Receita líquida tem forte alta, o que acaba sendo bem positivo. Aí na tela, para quem quiser dar um pause, tem um semestral aí, por aí vai. A margem bruta com redução, basicamente pela concentração de vendas de estoque, que implica margens mais apertadas. A gente tem ali um desconto, uma depreciação no valor do ativo, à medida que não é um lançamento, é justamente o estoque pronto. Está fechando com resultado líquido positivo, não ostensivamente positivo, mas positivo nonetheless, está mesmo assim. A dívida líquida continua com forte crescimento, algo próximo de 40% year-on-year. Está virtualmente toda vinculada a financiamento, como a gente pode ver de obras. Desculpa, vinculada a financiamento das obras. Como a gente pode ver na tela, a absoluta maioria é para financiamento de obras, então muito vinculada ali ao sucesso das obras, tendo sucesso nas obras, aquilo ali deixa de ser um problema, que não é justamente um problema sendo os projetos bem sucedidos. Esse é o cerne da avaliação quando olhando para a alavancagem da operação, auxiliado justamente pela inflexão no macro. Tendo em vista o caráter da operação incorporadora, não vejo muito sentido fazer dívida líquida sobre IPL como representativo, uma vez que a operação terceiriza grande parte da construção e tem toda a base de pagamento do investimento, na contratação correta de uma operação para a construção correta, a viabilização daquilo, lançamento e venda do prédio com ganho naquele processo, e aí sim pagando a alavancagem, certo? Então é meio que pensando projeto a projeto. A gente tem a continuidade forte da queima de caixa, previsível justamente pelo aumento contínuo que a gente viu anteriormente na alavancagem. Então a operação continua queimando caixa fortemente. Finalizando, a operação roda ok, o que não justificaria uma queda agressiva no preço, e aqui no caso não é nem a queda, é a manutenção em níveis muito baixos. A gente tem melhoria no cenário, na dinâmica da operação, o cenário pela inflexão no macro, a dinâmica da operação pela continuidade de redução de estoque pronto, continuidade de entrega de um resultado ok, de um resultado positivo, de modo que eu vejo o ativo como viável para quem gosta de aventura. Não acho que é uma aventura descabida e completamente chute, eu só acho que aqui envolve uma quantidade consideravelmente maior de risco, mas não acho que é uma decisão irracional o investimento aqui. Me parece mais sustentável nesse momento o investimento do que no mesmo período no passado. Ainda vejo como muito nublado para adição no portfólio, no meu portfólio, então ainda não tenho interesse no ativo, mas vejo a melhoria do cenário e reforço. Para quem gosta de fato de um risco maior, eu não vejo como irracional o investimento, só vejo como um risco maior do que geralmente eu estou disposto a tomar. Tá aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, roubo e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises, movimentos da semana e por aí. Valeu galera, beijão!